Aqui é Nair Maria Halber e Hugo Luiz Senam, fazendo melado batido artesanalmente. Para quem viu a parte 1, 2 e 3, vai ver a grande diferença do que era hoje de manhã a guarapa e como ela está agora. Agora já está melado no ponto para retirar do fogo. E aí depois vamos mexer, mexer até ele ficar bem consistente e se tornar um creme bem cremoso. Vai ficar, ele chega a quase endurecer quando ele está frio, se ele está nesse ponto agora. Então agradeço a quem olha esse vídeo, pode curtir, compartilhar. Aqui é de Ivuti, Rio Grande do Sul, Nair Maria Halber. Os encantos da natureza, nossas tradições. Agradecer a essa tradição que eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados. E meu marido, Hugo Luiz, ajuda e gosta de cultivar essa tradição. Porque lembra a infância e um docinho faz bem para a vida. Gratidão, um abraço. E aí E aí E aí